Olá, você vai ver nesta edição. Coordenadores municipais do PDI recebem treinamento voltado às ações previstas para 2020. Os detalhes agora no TCE Notícias. Durante um dia inteiro, os coordenadores dos projetos 1 e 2, que atuam junto ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado do Tribunal de Contas de Mato Grosso, participaram de um intenso treinamento voltado às atividades previstas para 2020. Veja como foi. Após a apresentação dos projetos que integram o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado PDI, os coordenadores dos projetos 1 e 2 dos municípios adesos a esse programa do TCE foram apresentados aos resultados de 2019 ligados ao projeto que trata do apoio ao planejamento estratégico. No ano passado, os municípios adesos apresentaram o melhor percentual já obtido pelo PDI. 77,3% das metas estiveram em conformidade, 20,2% em não conformidade e 2,5% não foram informadas. Em 2018, as metas conformes chegaram a 74%, 24,8% estiveram como não conformes e 8% não foram informadas. A intenção é chegar perto do ideal, é um número que hoje já foi praticado, que é bom, é excelente, mas a gente vai dar uma subida aí. O nível de maturidade também com isso é bastante alto, 85%. Então, a gente percebe que não está mais distante, mas a gente aproximar mais por faixa dos 80%. A gente não vai medir esforço para que a gente consiga isso. No intuito de melhorar esse percentual em 2020, reduzindo inclusive o número de metas em não conformidade, os coordenadores puderam contribuir com algumas alternativas de atuação para este ano, além de, claro, seguir as constatações e as propostas feitas pelo TCE. Entre elas, foi pontuada a necessidade de algumas ações para assegurar melhorias estruturais e operacionais ligadas à execução do PDI nos municípios. Nesse último quesito, inclusive, foram oportunizadas aos coordenadores oficinas durante a programação do workshop, demonstrando na prática quais itens constantes no sistema de gerenciamento do planejamento estratégico, o GPE, que apresentaram algumas inconsistências e merecem mais atenção esse ano. Alguns aspectos estruturais precisam ser melhorados no sentido de criarmos formas e métodos para medir, então, o desempenho real dos municípios nas políticas públicas. Outros aspectos estão relacionados à operacionalidade, lançamentos corretos no GPE, que é o nosso gerenciador do plano estratégico. A parte de elaboração de planos de ação estruturados de forma que realmente possibilite que os municípios alcancem as metas a partir da execução de um determinado plano de ação. Isto tudo vai ser alinhado agora nessa segunda etapa do workshop. Nós já vamos lançar aqui, todos nós, agora no final da tarde, todas as 10 ações de controle social e as outras 10 de transparência que eles vão executar durante o ano. Vamos explicar o local e como deve ser feita a colocação das evidências para que ele favoreça que no decorrer do ano vai acontecendo coisas e eles não coloquem em local errado, eles não esqueçam de fazer lançamentos para reduzir a quantidade de erros que nós tivemos ano passado em relação à alimentação das ações da sociedade. Os apontamentos e propostas feitos pelo TCE foram elogiados pelos coordenadores que se comprometeram a melhorar ainda mais os índices apresentados pelos municípios adesos. O tribunal abriu aqui hoje no workshop discussões para melhorias, para a gente poder avaliar melhor as nossas ações e poder programar um 2020 com novas metas e ações para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à comunidade. Agora, já em 2019, evoluímos em muito, obtivemos um alcance de metas em 86%. Então foi assim uma vitória muito grande para nós. Nós estamos na fase de duplicação das metas, né? Esse programa tem nos ajudado no desenvolvimento social e econômico do município, né? Tem elevado os nossos índices, né? Para comparar aos do estado mesmo, estando bem distante da capital. Após o tribunal ter trazido essa metodologia para dentro do município, nós conseguimos excelentes resultados na educação, na saúde, no trânsito, no meio ambiente e em outras situações também. O PDI foi instituído em 2012 pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos por meio de um modelo de administração pública orientada aos resultados para a sociedade. O programa é implementado nos municípios adesos através dos seguintes projetos. 1. Apoio ao planejamento estratégico. 2. Incentivo ao acesso à informação e à consciência cidadã. 3. Orientação por meio de cursos presenciais e à distância. 4. Controle gerencial utilizando o sistema geo-obras. 5. Modernização institucional. 6. Tecendo cidadania. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para você, uma excelente semana e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho